Vamos decorar sua casa com a Family House Decor, muita coisa aqui a pronta entrega, você pode encomendar também prazo, tudo em até 12 pagamentos, precisa de mais prazo? Vem conversar com eles e muita variedade, é bom gosto, qualidade e economia. Começo mostrando aqui o sofá de living, ó, braço slim, assento em molas, encosto com almofada solta e tudo em fibra siliconada e costura em linha reta, tá super moderno, 2.590. Agora, se você quer um sofá que é retrátil e articulado, olha esse modelo, molas, fibra siliconada por 2.490, é muito conforto. Pra combinar, falta o home, né? Não falta mais, porque tem esse home medindo 2 metros e 20, 100% MDF, com cascata em LED, 1.790. Não dá pra perder, tem muito mais e com certeza tem uma próxima de você, que a Ricord está na tela. Tem loja em Moji, Guarulhos, Interlar, Aricanduva, Marginal, Tietê, Osasco, e fala com eles no WhatsApp, 97153-5283, Family House Decor, o móvel do jeito que a sua casa merece.